Este final de semana foi bem movimentado para Fernando Zor e Mayara, mas o que aconteceu? Pois é, o que tudo indica, o casal Yo-Yo está de volta. Tudo começou depois que os fãs perceberam que Fernando não estava usando a aliança de noivado. O cantor apareceu para dar os parabéns a Zezé de Camargo, tocando violão, e o sertanejo deixou visível a mão sem a aliança de compromisso. Outra situação que aumentou os rumores do rompimento foi que Fernando e seu parceiro Sorocaba embarcaram para uma nova turnê norte-americana. Mas o que intrigou os fãs é o fato de Fernando mal ter pisado os pés por lá e já foi para uma balada. Logo em seguida, Mayara compartilhou um vídeo usando somente uma toalha amarrada no corpo e deu uma piscadinha. Na legenda, ela escreveu Não demorou muito para que os fãs elogiassem a sertaneja e também alfinetasse o cantor. Fernando, olha só o que você está perdendo, meu filho. Assim escreveu uma internauta.